Desafio Colete Barras, esse desafio aqui é bem simples, você vai ganhar 30.000 XP e você precisa pegar 250 barras de ouro, tá? Bom, pra completar esse desafio eu recomendo você cair aqui no Roche do Rachado, beleza? Porque aqui no Roche do Rachado você pode tá abrindo aqui os bauzinhos pra você conseguir aí as barras de ouro. Fora também que você pode eliminar aí os seus jogadores, né, os seus inimigos. E bom, outra coisa que eu falo pra vocês também é que ali na frente, nessa parte aqui do Roche do Rachado aqui, ó, tem um cofre, tá? E o cofre ele fica bem ali na parte de dentro. E pra você pegar aí o cofre, basicamente você vai ter que eliminar aí os chefões, tá? Os chefões eles vão nascer daqui a pouco, eu acho que quando terminar ali os 1 minuto e 50, quando fechar a primeira safe, eles já nascem. Então eu vou esperar um pouquinho, vou pausar o vídeo pro vídeo não ficar tão longo, então vamos lá. Enquanto passa o tempo eu vou ver de conseguir pegar aqui esse local aqui, ó, que é a parte da bandeira. Fica bem aqui, ó, nessa parte. Vamos ver se dá ouro, né? Rapidinho. Bom, acabei de eliminar ali as pessoas que eu tinha que ter eliminado. Aqui vai dar 200 de ouro. Olha, e bom, pegando mais os ouros aí que eu eliminei a galera aqui, ó. Vamos ver, 239. Eu acho que eu já consegui completar, sem nem abrir aqui o cofre, tá? Aqui, ó. Isso mesmo, colete barras, o desafio foi completo. Mas você pode abrir o cofre ali, tá? Eles vão aparecer ali os bots, eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Bom, eles acabaram não spawnando, mas basicamente é esse, se eu não me engano, é esse ícone aqui, tá? Normalmente você encontra aí três guardas, né, andando aqui e você consegue o cartão de acesso ao cofre, né? Quando você elimina ali o chefe. Aí você consegue abrir lá o cofre que ele aparece certinho enquanto você pega aí o cartãozinho na mão. Mas bom, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Tô literalmente ensinando a fazer todos os desafios só pra passar aqui no canal. Tamo junto, e se possível, se você não for pedir muito, clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela. Assiste até o final pra me ajudar na recomendação. Tamo junto. Aperga, abroje, afinalagem, fique com Deus. Valeu.